A celebração da noite de Natal que remete ao nascimento de Cristo foi marcada por muita fé e boa música em Caxias. Após missa na Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, a Orquestra Sinfônica de Terezina, uma referência na música instrumental da região Nordeste, apresentou um pouco do que construiu nos últimos 28 anos de existência. Com músicas eruditas, aproximando o público acostumado com a cultura popular, há também a apreciar os clássicos da música universal. Para nós tem um significado muito especial. Muito obrigado pelo convite. Muito significativo. É emocionante, porque já faz mais de três anos que a gente não vem, faz mais de dois anos que a orquestra não toca para um público. O maestro Aurélio Melo, idealizador da Orquestra Sinfônica, também esteve acompanhado de Gislane Daniele e Leandro Arias, que com suas vozes emocionaram o público com suas interpretações. A proposta da Orquestra é exatamente essa, trazer música erudita, música popular, música que toque o coração das pessoas. E é sempre muito interessante cantar aqui, as pessoas são bem receptivas e o nosso repertório é bem variado, né? Do lírico, do Natal, há várias obras. Eu espero que o público tenha gostado, nós demos o nosso prazer. Para quem assistiu, o momento foi mágico e especial. Fica maravilhoso, né? Você está vendo uma plateia toda popular assistindo peças eruditas e gostando. É muito bom que Caxias esteja apresentada à Prefeitura, à Secretaria, esteja colocando a serviço do povo esse outro olhar para a cultura. Isso engrandece, engrandece. Aqui no Adro da Catedral, no Mirante, na Avenida Veneza, na Praça com Salve Dias, nos desfiles de Natal, tanto na Chapada quanto na Avenida Iluminada, fez com que o nosso povo pudesse reacender os corações. Nada mais, nada menos do que no dia 25 de dezembro, nessa noite memorável, em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, trazer uma orquestra para Caxias, um gosto bem refinado para todo o nosso povo. O espetáculo Natal de Todos, uma usina de ideias da Fábrica dos Sonhos, encerrou a noite de Natal anunciando o nascimento de Cristo. Então a gente trouxe o nascimento de Jesus na ótica, da coisa mais lúdica, mais infantil, das fadas, dos doentes, contando o nascimento de Jesus. Feliz Natal a todos!